E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Corteira da Pandora Tirando meia hora da cara da D&J Trouxe flecha lá em borda Sabe que é gotosa Fiquei em papeira Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Diz o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteira Esse meu psicológico E agora onde é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mentira do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam, se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que estresse Aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Calma sutra que se a mente Não curta o coração que enlouquece Bodei nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que estende? Faz travessuras que parecem Calma sutra que se a mente Não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente 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 Puceira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Dos flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena da Pandora E no meu sistema Coração por to ser goito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o principal Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De pução no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Te perguntam Eu sou um digo que se nada muda Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas culpas da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que espete Turou nem se mente Faz travessuras Que são tipo Clamatura que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodei nas culpas da bandida Que já mangem Manipula o coração Como é que espete Faz travessuras Que são tipo Clamatura que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na pede E ela vem toda na fende Segura o foguê Manda boa hein viu É mais um no bebezinho Ô vaqueiro testado Aquilo é diferente Tá pra bater no parede lá no coração Venecer no top da linha de produção Faz garoto a música Chama ela canhante Mas não sei que ele brinca Rivo na faixa Nós derruba Mulher brava Nós ramassa Se buta a cerca Nós pula Se buta forró Nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui dá mel Vaqueira marretada Derriba um bote chapéu O parede ao tocando Barrozinha agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro Pega queirota Arrasta nega O solinho vai tocar E vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o defendeiro Ô vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do parede dá um porrozinho agoniado Pra descer até o chão Pode descer cachaça e manda boi É o vemezinho vaqueiro testado Cuida! Ô vemezinho diferente Manda boi Vai viu Vai viu Cuida pra não empurrar da garra Rivo na faixa Nós derruba Mulher brava Nós amassa Se buta a cerca Nós pula Se buta forró Nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui dá mel Vaqueira marretada Digipão bote chapéu O parede ao tocando Um porrozinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro pega Quem não tá raça negra O solinho vai tocar e vai fazer subir poeira Toma! 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 Levanta a poeira É o vemezinho vaqueiro testado É diz o que ela gosta na frente do paredão Porrozinho agoniado pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou um aviso e quer sentar o tempo inteiro Isso ali diferente Maravilha, viu? Final do clavinho Oliveira Produções O raqueiro vai diferente Tem que respeitar pro produtor, viu? Diretamente pra Barra do Chaça Bahia Cuida! Tchau! Tchau!